Oi meus amores, tudo de boas? Então gente, hoje eu quero explicar para vocês como foi minha cirurgia. O nome da cirurgia que eu fiz foi uma esterectomia, gente, que não foi fácil a cirurgia. Por que Maria, você fez essa cirurgia? Então gente, eu passei 5 anos tomando essa injeção, a injeção de 3 meses, para evitar. Então gente, nesses 6 anos que eu comecei essas injeções, prejudicou o meu útero, entendeu? Então gente, aí, eu nunca tinha feito o preventivo, fui fazer o preventivo, só que meu povo, quando eu fiz o preventivo, Disseram, não vai vencer fora e se enganou, eu prometo, não esquece que ele é real, no começo do C.A. Então, o médico foi no consultório, meu médico preferido, um beijo do doutor Antônio, que Deus dê muita saúde e felicidade. E hoje, eu agradeço primeiramente a Deus e a doutora Antônio por eu estar aqui. E gente, eu fui no consultório dele, mostrei o preventivo, vamos fazer esse misto. Eu meio que, sabe, eu fiquei meio preocupada. Então, na hora que ele falou, você tá aqui no começo do C.A., no começo do C.A., eu fui, hã? O quê? Mesmo que o mundo parou pra mim, entendeu? Mas aí eu comecei a chorar e ele falou, não se preocupe, porque antes eu já tinha feito uma biópsia. E ele falou, não é malém, não é beném. Então, fui fazer essa cirurgia, eu fiz uma esterectomia, gente. Então, pra vocês que tomam essa injeção, eu não consigo adicionar, gente. Não tomem nada, gente, não tome. Usam a tomizinha, usam o bio, entendeu? Comprimido, aquelas pirulazinhas. Mas essa injeção, eu não aconselho vocês a tomarem nada. Sorte que eu tenho dois filhos, um casal, né? Então, fiz essa esterectomia e hoje eu não posso ter filho. E, gente, mas, sério, eu tô de boa, graças a Deus, né? Não aconteceu o pior, porque se eu não tivesse feito esse preventinho, hoje eu poderia estar embaixo do chão, né? Até. E é isso, meu irmão. É uma cirurgia muito complicada. Minha cirurgia foi 2 horas e 15 minutos na minha cirurgia. Mas hoje eu tenho que agradecer muito a Deus, primeiramente, e ao nosso médico, o doutor Antônio, que inclusive teve um infarto, né? Mas Deus, Deus sempre tá com ele ali, porque ele é um grande e médio, né? Então é isso, meus amores. E eu sofri muito nessa cirurgia da pessoa 64, que pegou 43 quilos. E hoje, do graça a Deus, você tá contando uma história aqui pra vocês, né, gente? E é isso aí, meus amores. Eu sofri bastante, mas hoje eu estou aqui. Graças a meu pai, Etei, eu tô aqui. E é isso aí, meus amores. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus melhores amigos, se inscrevam no meu canal, que é bem importante, gente. Ative o sininho aqui, pra vocês não perder nenhum vídeo meu. E é isso aí, meus amores. Estamos juntos. Um beijo pra todos vocês. Até o próximo vídeo. Um beijo pra todos vocês.